Bom galera, tô aqui no começo do vídeo pra mandar aquele salve especial pra quem pediu no perfil da Steam Muita gente acha que eu só mando o salve agora no começo do vídeo Mas não, eu mando no começo do vídeo pra quem bota no meu perfil da Steam O salve de quem pediu no vídeo, eu mando no final do vídeo, beleza? Então no final desse vídeo tem o salve de quem pediu no vídeo passado Então fiquem até o final pra conferir o salve se você pediu Então vamos lá Salve pro Walter Pro Nexo, Crove, Midou e CC, please Quem quer doar e o Nexo tá aceitando Pro Anarquismo, pro Fim, o Mano, pro Saquinho, pro Guilherme Pro Nextz, God NTC E manos, o NBSSGOLSTEP.COM, SkinNodes.com Enfim, ele não pediu salve, mas enfim, ele mandou um print dele Ele mandou um print de eu atingindo 3 mil inscritos Então muito obrigado a todo mundo aí, brigadão NBSSGOLSTEP, enfim Obrigadão aí por ter olhado eu atingindo 3 mil Obrigadão a todo mundo, obrigado pelo apoio Vocês são massa, eu continuo bem motivado pra gravar vídeo Então é isso aí, vocês são fodas Obrigadão aí por tudo galera Então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Fala galera, aqui quem fala vagabes Bom galera, tamo aqui de volta com 1v1 com inscritos Tô aqui com o Quero Boi, né? Ele tá com o Optanez SR muito lindo Com o Sleepstream, acho o Sleepstream muito massa Vamos ver se ele quer dar um oizinho pro vídeo Vamos ver se ele quer ou não, né? Eu acho muito massa o Sleepstream no Optanez, oi! Então beleza, aquele oi seco, né? Vamos lá procurar 1v1 sem mais rolação Quando carregar eu volto Beleza, já entrei no time blue aqui Tô de novo aqui com o meu Optanez SR verde e branco, né? Ele não mostra o nível dele, vamos lá Quero o Boi na salve aí pra ti Se eu não mandei Beleza, ganhei o kickoff Vamos lá buscar o Nitros O Nitros Vamos ver se... Nossa, ele já passou Eu nem vi, ele já passou Lotadzinho Nice shot Tankos Tankos Beleza, mano Eu tava pensando, né? Hot League, tipo O que é que teve essa ideia, beleza? O que é que teve a ideia do jogo, né? Carro com Futebol, mano Ideia mais genial da história Calma, deixa que eu tô me enrolando aqui Tentar dar aquele flip Errei Errei agora Pode ser uma chance de gol Dele que ele aproveitou, né? Beleza, gol dele Ele empatou Nice shot Pro Quero o Boi na ATM Ele empatou a partida Como eu tava falando Cara, a ideia do jogo foi genial, né? Carro com futebol Muitos homens gostam aí, né? De carro com futebol Enfim Só faltou ao invés de De ter aqueles ovinhos na torcida Ter umas mulheres, né? Não, capaz, né? Capaz Aqui, aqui eu sou da paz Vamos lá Pegar aqui, ó Puxa Deixa eu ver se eu venho aqui Tirar Cortar dele Pelo menos só com boost Acho que ele tá sem boost, hein? Eu acho que ele tá com faltinha de boost Ele me devol Mas acho que essa eu consigo buscar Busquei, beleza? Pegar o boost aqui Daquele chute E foi Gol, é Não vai dar pra completar Foi o gol Consegui botar na frente o placar novamente Thanks Thanks Vamos lá Vamanos Vamanos Beleza Ele ganhou o kickoff Mas não tem muito problema aqui, não Até ele dar esse toquezinho E ele vai tentar o all drag É isso mesmo Vou deixar ele, então Deixa ele Vamos ver o que ele faz no all drag E Ah, achei que ele ia acertar de novo Achei que ele ia dar aquele toquezinho no final Ah, não vai dar certo Ah Tentei fazer uma coisa meio louca Mas não foi na direção do gol, então Não deu muito certo Tirei dele aqui, beleza Vamos pegar o boost aqui Boost do meio Vamos ficar um pouco avançado Porque eu gosto de jogar avançado Ele vai tentar dar o Nossa, ele me confundiu agora Ele me confundiu todo Se consigo dar aquele chute Só pra deixar ele todo perdido Olha ali, ó Olha ali, ó Se consigo completar aqui Foi Errei Beleza, eu errei Mas não tem problema Vou voltar aqui Ele pegou A bola Pegou lá a pilota Opa Ele errou ali Mas agora ele vem Beleza, eu tirei dele Acho que agora é só fazer, né E Beleza, fiz ainda Achei que a bola ia bater no cana Nice shot Obrigado Tocou as orelhinhas de gato Branco Beleza, ganhei o kickoff Acho que aqui já é outro gol Foi Beleza Pura Beleza puríssima Consegui ganhar o kickoff muito bem Só Toquei nela Feifes E gol Vamos lá Vamos lá Pô, o kickoff é aqui Ele não veio na bola Vou dar aquele toque Vou voltar pro boost Só pra dar um tempo Pra eu pegar o boost Ele vai vir E ele toque Eu vou voltar So See you Again See you Again Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O famoso 7x1. Era pra ter rolado, mas eu acabei errando a calculada da bola. 6x2, não tem probleminha. Vamos lá. Nossa, ganhei que off na seca, mas a bola não vai. É, podia fazer o gol, né? Poder, eu poderia... Ih, ele caiu no fake. Ah, mas não deu pra tirar dele. Ele caiu, mas descaiu depois. Beleza, tirei dele. Opa. Deixa eu pegar o buchê aqui. Ele vem, eu tiro aqui por cima. Quando ela cair, eu vou dar aquele domínio. Vamos ver se ele vem. Eu vou tocar. Não. Vamos ver se ele cai no fake. Ah, achei, achei. Achei que ia cair no fake. Vamos lá. Beleza, tirei dele e a bola vai pro gol seco. Vamos ver se completa. Ah, não deu nem pra completar. Pro gol seco. Eu tirei a bola dele e foi diretão pro gol. Beleza. Vou pegar a bola. La pelota. La pelota. Ih, a bola subiu. Eu vou completar. Foi. Beleza. Essa completada nem contou com uma era, porque foi bem baixinho até. Mas de boa. 8x2. Se não tem 7x1, tem 8x2, né? Beleza, vamos lá. Vou aqui que é o maneirão. Vamos ver. Ele não vem, então eu vou, mano. Se tu não vem, eu vou. Ih. É, não foi gol. Achei que ia ser gol direto. Vamos ver se ele vai no drag. Vamos ver a habilidade do garoto. Ele tocou. Tocou de novo. Ó, ia ser bonitinho, hein? Ia ser bonitinho. A bola vai picar aqui. Ih, toquei mal. Toquei. Ih, ele passou. Ele passou. Meu Deus. Eu tentei fazer uma gracinha. Tirei a bola do gol. Tentei fazer uma gracinha. Meu Deus do céu. Começar a chover aqui. Beleza, né? Finge que tá de boas. Finge que tá de boas. Ih, ele passou. Ah, beleza. Acabou a partida. GG, well played. Quero boi na salve aí pra ti, mano. Obrigadão aí por participar, beleza? Então é isso aí, galera. Quando eu carregar a próxima partidinha, eu volto. Beleza, carregou aqui a segunda partida. Não, carregou o segundo jogador, né? Estou aqui com o Sr. Paul Zero ou o Sr. Paulo. Não sei. Tá com o Dominus GTzinho, com o boné do Rocket League, né? Então, beleza. Eu vou perguntar aqui pra ele se ele quiser mandar um oi aí. Ou se ele não quer. Acho que ele vai mandar, hein? Pressentimento. Porque todo mundo mandou. Vamos ver se ele vai mandar. Oi, beleza. Então ele mandou o oizão. Então eu vou procurar a partidinha aqui. Quando carregar, eu volto. Beleza, entrei no time blusão agora. Meu carro dá roxinho. Não sei se eu falei que eu mudei ele. Mas enfim, eu mudei. Ó, ele tá lagadão. Se é louco, foi isso que eu vi? 200 de ping? É isso mesmo. 280 de ping. Vamos lá no kickoff. Ixi, antes que ele ir, mano. Acho que o ping vai prejudicar muito ele. Será que eu faço um gol? Não sei. O cara tá muito lagado. Sei lá. Nossa, deu uma lagadinha aqui também agora, hein? Vou pegar o boost aqui de boa. O cara tá bem lagado. Isso vai prejudicar bastante ele. Não sei se ele sabe que tá lagado. Não sei. Não sei. Vamos deixar ele tirar ali, hein? Ele errou. Beleza, eu vou tentar fazer um dunk. Deu certo. Deu certo. Nice, thanks. Bom, ele tá lagado, mas o gol até que foi legal. Não, foi legal sim, foi legal. Foi um dunk bem comum, mas foi massa. Rolaço, valeu, mano. Valeu, senhor pau. É pau zero pau lá, mano. Não sei, tu me bugou com esse zero, hein? Vamos lá, deixa que eu vou no kick off, obviamente. Só é x1 essa bagaça. Eu ganhei dele, deixa eu pegar o boost aqui. Ih. Ih. Ele tá dando zerinho na bola. Dando famoso zerinho na bola. Ele vai tentar wall drag, eu vou deixar ele. Se ele vai no wall drag, son. Não foi. Ele desistiu, chutou aqui, eu tiro. Ô, louco. Holy cow, mano. Holy cow. O cara me bloqueou. Cara, foi legal o gol, hein? Eu tirei. Ó. Foi forte pra cacete também. Não sei se foi proposital, mas foi legalzinho, meu irmão. Vamos lá. Ganhei o kick off. Pegar o boost aqui do lado, né? Caso... Ih, vai ser gol direto. Foi? Foi. Foi gol direto. Diretaço. Esses gols de kick off não veio, né? Nice shot. No. Mas thanks. No. Mas thanks, né? Belezura. 2x1. Vamos. Vamos lá. Vamos. Ganho o kick off aqui. Vou pegar o boost aqui do lado. De boinhas. Ele não vem, mano. Não vem. Ih, é o louco. Guarra save. Guarra save. Eu não sei nem se ia ser pro gol, né? Mas enfim. Ih, mano. O cara tá bem largado, né? O cara tá bem largado. A bola vai ficar aqui. Eu completo. Foi. Beleza. Quase passou da barra. Nice shot. Obrigado. Quase passou aí do travessão. Mas consegui. 3x1. Ih, mano. O cara tá muito largado. Tô me sentindo muito mal. Fazer gol. Porque é muito ruim jogar lagado assim. Eu sei muito bem como... Ah, mano. A bola também trola, né? A bola me trola. Eu sei muito bem como é jogar lagadão. Porque, né? A internet é... Como eu posso dizer? Tentar dar aquele chutão, né? Mais ou menos. Vou abaixar meu carrinho aqui. O bala vai bater aqui. Vai vir aqui. Vou tentar... Ih, ele chegou antes. Mas beleza. Não vai ser gol. O bala vai bater na parede. Ele tentou fazer uma coisa que eu não entendi. Vou dar aquele chute. O gol tá aberto. E foi, né? Beleza. 4x1. Long shot. Você joga muito, cara. Valeu, mano. Você também, cara. Você também. Valeu. Saiu um... Lev Dab, né? O cara tá em lagadão, mano. Que ruim deve ser. Opa, tirei dele. Ver se consigo tocar. Ah, não vai dar pra completar. Tocou muito forte. O bala vai bater na parede. Vai vir aqui. Eu vou tentar. Que bostinha, hein? Que bostinha. Vamos voltar. Vamos ver se ele vai na bola. Se ele deixar, eu vou. Ele deixou, então eu vou. Ih, ele deixou muito aberto o gol. Pingue tá prejudicando muito ele. Pode dizer que tá meio injusto, né, meus amigos? Porque... Lagadão assim... Será que ele percebeu que tá lagado? Porque ele não falou nada. Não sei. Ó, tá baixando. Eu acho, né? Antes tava vermelhinho. Agora tá laranja. Enfim. A bola vai bater aqui. Se consigo completar aqui... Easy... Easy... Pisa o cacete. Como é que errei isso? Calculated. Calculated... Ih, ele errou ali. Deixou aberto. Ah, não. Diz que não vai entrar. Obrigado. Obrigado. Não podia fazer essa draga aí, né? Injusto. Injusto com o cara. Ih, vou chegar antes. Cheguei e passou por cima. Ih, errei. Cheguei muito antes. Cheguei muito antes. Minha língua até travou, mano. Porque eu sou retardado. Ele chegou antes. Beleza. Vou voltar aqui de boas. Tá 5x1. Pode rolar o famoso. Ih, tirei dele. Ele me explodiu. Mas de boas. Ó, dragão assim. Com o bucho aqui do lado. Melhorzão ainda. Ixi, tem ali. Foi mal. No problem, mano. Dá nada. Dá nada, mano. Explosão é tática. Ih, a bola. Vamos ver se consigo pegar ela baixando aqui e fazendo gol. Ah, não vai ser bom. Ó, podia, né? Podia. Ia ser até legalzinho o gol. Ih, ele errou ali. Aí. Aí, vamos ver se ele vai tirar. Vou deixar ele tirar, né? Deixar ele tirar. Ele tá lagadão ainda. Vamos ver se eu tiro aqui. Beleza, eu tirei. Lag. Sim, eu vi, mano. O cara só percebeu agora, será? Que ele tá lagado. Porque ele só falou agora. Ele só falou agora que ele tá lagado. Será que ele tinha percebido? Eu não sei, mano. Mas consigo completar aqui de boas. Foi, né? Não foi. Língua maldita. Ih. E ele não vai? Então eu vou dominar aqui. Se eu consigo dar aquele chutinho. Foi por cima dele. Beleza, 6x1. Dá pra fazer o famoso. Caraca. Essa ele digitou, né? Não é no chat. Dá pra fazer o famoso 7x1. O famoso 7x1 que não... Ó, o placar 1. 1 minuto e 7, né? 7x1. Coincidência, né? Não sei. Vamos lá. Isso aí. Ih, ele não veio. Vou chutar pro lado. Eu vi que ele não veio. Acho que ele tava digitando alguma coisa. Se eu consigo fazer o dunk. Ih, não vai dar. Não vai dar. Eu larguei muito mal. Sei lá como. Vou voltar aqui, Rapidovski. Vou pegar o Buxa aqui do lado. Nossa, ele tirou de mim ainda. Ele tirou, mas não vai ser gol, né? Porque a bola passou. Beleza. Suavão. Opa, acho que tem ele. Calculated, sorry. Sorry. Vou pegar o Buxa aqui. Ih, ele passou, mano. Aí é só o tapinha. Só o tapinha. 7x1. Eu tive que fazer esses. Isso aqui foi. Nem se eu quisesse fazer ia acabar acontecendo o sétimo gol. Porque vocês estão ligados que o 7x1 não é de Deus, não. Engraçado, né? Como um placar tão absurdo o 7x1 pode acontecer depois do jogo lá no Brasil. Opa, ele não veio. Vou tentar fazer o... Ah, mano. Por que a bola tá baixando assim? Não é pra ela baixar desse jeito. Depois do jogo do Brasil na Copa. Absurdo como tem bastante 7x1 na vida, né? Ih, não veio. Vou tentar só dar... Ah, completar aqui pelo menos. Foi gol. Beleza. 8x1. Ah, mano. Era pra deixar no 7. Só pra deixar o placar mais clássico, né? Que isso, cara? Eu nem sou... Nem sou tão bom. Já falei mediano. Mediano. Medianovski. Ele não veio. Nossa, ele passou ali como? Ah, mano. Eu não vou fazer. Foda-se. Vou tirar esse gol. Depois. O cara tá lagado. Não merece tomar 9 gols, né? Não merece. Acabou. GG. Well played. O cara tava lagado. Eu achei bem injusto mesmo assim. Porque, né? Jogar bem lagado é bem difícil mesmo. Então, brigadão aí, senhor Paulo. Zero ou Paulo. Acho que é Paulo, mano. Me desculpa se eu estiver falando errado. Brigadão aí, senhor Paulo. Valeu por jogar. Bom, galera. Tô aqui no final do vídeo pra mandar aqueles salves pra quem pediu no vídeo, beleza? Eu não vou ficar repetindo salves de quem já pediu, mano. Eu já falei isso. Muita gente pede em todo vídeo salve, salve, salve. Mas não tem como, mano. Tipo, eu anoto num caderninho os nomes de quem pediu salve. E se você... E se eu já mandei pra você e você pediu de novo, imagina quanta gente eu vou ter que anotar. Enfim, vamos lá. Salve pro Doutor dos Games, pro Eric Arrigoni, pro PagamemMoney, pro iMasterGamer, pro Gustavo Luiz, pro Kikinho2008, pro Fernando Guaturra, pro Bruno Gab, 0055, pro CatTube, pro Leonardo RL, pro Vini Lima, pro Lucas Bueno, pro Firefox Gamer, pro Bad Tiger, pro Lanterna Virgem e pro Simbad League. Beleza, galera? E se fizeram os salvos que tinha pra dar. Então é isso aí. Valeu. Falou. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e se inscreve se você não é inscrito. É isso aí. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, bui. Eu fui.